Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui num vídeo aqui, guys. Mano, desculpa se eu falar um pouco enrolado, guys. Eu tô com probleminha de insônia. Fazendo dois dias que eu não consigo dormir direito, mas, cara, tô pra trazer pra vocês aqui uma notícia. Vocês estão ligados que de vez em quando, quando saem uns jogos aí muito top, que eu jogo em live aí com os inscritos, sai de graça e eu faço um vídeo pra vocês. Então, mano, um dos meus jogos preferidos de estratégia, depois de Age of Empires, esse é o jogo de estratégia que eu mais gosto, que eu já mais joguei, que eu joguei, tipo assim, mais tempo na minha vida. E é um jogo muito bom, cara. É um jogo que normalmente bate ali uns 10 mil players ali diário na Steam, beleza? É um jogo bem massa. E é o que, guys? Pra pegar bem rápido, Company of Heroes 2 e mais uma DLC totalmente de graça aí pra vocês. Você vai vir aqui na sua Steam, beleza? Quanto tanto pelo navegador, quanto pelo aplicativo. Vai clicar em loja, beleza? Clicou em loja, vai abrir a loja. Você vai colocar aqui em cima, ó. Ou você vai procurar aqui, ó. Aqui já tá, vai aparecer aqui no começo. Ou você procura aqui, ó. Company of Heroes 2. Vai aparecer aqui. E, cara, vai dar pra você adicionar 100% de graça a sua conta. O Company of Heroes 2 e o Adernaise Assault, cara. Totalmente de graça, cara. Eu já tenho, não posso adicionar. Aviso super rápido aí, cara. Company of Heroes totalmente de graça. Um jogo de... Cara, esse jogo, ele é 37 reais, se eu não me engano. Mais a DLC, que deve ser mais uns 20 reais aí, que a DLC dele é meio carinha. É 7 reais a DLC, então é um jogo de 40 reais de graça pra vocês, cara. Mano, pode pegar. O jogo é muito top. Pra quem não sabe, é um jogo de estratégia RTS, que fala, eu acho, cara. Você controla aí, velho. Eu mesmo jogo. Vou jogar esse jogo bastante aí, live. É um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pode pegar, velho. Além de estar de graça aí, é um jogo incrível, velho. Pega aí, manos. É isso. Valeu, falou. Fui.